... enquanto servidora, e aí a gente só pede agradecer, tá bom? Bom dia pra nós, pessoal, e a gente senta aqui pra ouvir o seu Eleno falar, tá bom? Deus abençoe a nossa manhã. Então, que, da onde eu vim, da área do barracão, pra cá, vim, trabalhei lá uns nove anos, pô, quase dez anos. Aí no final... E aí, o seu Eleno, tem, ó, já tem umas moças bonitas ali, tudo, querendo o som, é o que o senhor tá falando. Eu não ouvi o seu Eleno. Vem cá, fica perto.